E a galera do Brasil fez a puleira subir Não saiu do combate, mas uma vez eu quero ouvir Segura o balanço! Segura o balanço! Segura o balanço! Foda a canela nascida no meu Leva a noite! 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 Coletes bom! Chバ a noite! Chжiu, va aаб financially! Na faze! Com nada! Decura as luzes, Vamos! É isso que poderíamos fazer! Leva a noite! Veja! Leva a noite! Com nada! spot! remember! Imbé! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL